Fala galera, beleza? Hoje eu vou estar trazendo notícia aí pra muitos fãs da série The Witcher O ator Henry Carville, eu acho que é assim que se pronuncia o nome dele, aquele lá que fez o Superman Ele vai ser o novo protagonista aí da série The Witcher da Netflix Isso mesmo, o ator um tempo atrás ele tinha dado uma entrevista dizendo que queria muito Queria muito ter essa oportunidade de protagonizar aí o bruxão Gerald The Rivia E a Netflix colocou aí na página do Facebook dela dizendo que o mesmo ia estrear como Gerald The Rivia Então galera, pra quem aí curte The Witcher, é uma ótima notícia aí Eu particularmente gostei muito dos dois filmes que ele fez, né? Superman 1, Batman vs Superman, eu gostei pra caramba Então a gente sabe que a série aí o pessoal tá investindo e eu espero que seja uma ótima série Eu também sou muito fã de série, Game of Thrones pra mim é uma série espetacular E é isso aí galera, pra quem curte aí The Witcher, eu mesmo curto pra caramba Eu joguei tanto o The Witcher 1 quanto o The Witcher 2 Joguei aí o The Witcher 3 nas duas plataformas que eu tenho Gostei muito o jogo Pra você que nunca viu o jogo ou nunca ouviu falar Eu vou deixar um trailer aí no final desse vídeo E antes disso aí, não esquece de deixar teu like, se inscrever aí no canal e... Fui! Taberneiro! Vodka! Quem é esse? Parece um bravo guerreiro Tem duas espadas, tá vendo? Esse fede a cadáveres Cê é surdo, caralho Cê vai dizer quem é ou eu... Ouvi você se perguntando sobre as minhas espadas Uma é para monstros A outra é para humanos Não toquem nele Não olhem pra ele Essa terra nunca fluiu com leite e mel E agora flui com sangue Recessos passaram por ela várias vezes A fome toma conta da população Você é um bruxo? Um matador de monstros De quem estão falando na vida? Tem problema com monstros? Não temos problemas Estamos nos apogando em merda Só isso O sangue ancestral pode iniciar a era final O tempo do filme Lembra-te disso com a imprensa Um encontro e uma encruzilhada Um desejo Um pacto de sangue E um preço a ser pago Duxerre O país do vinho e do amor Vossa Excelência Vampiros! 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 VAMPIROS!